Agora o confronto é na ponta da tabela. De um lado a Chapecoense quer aumentar a distância para o segundo. Do outro, o Brusque quer a vitória para chegar à liderança. Quem leva a melhor no confronto direto? Chapecoense Brusque, nesta quarta depois da novela Amor de Mãe. Campeonato Catarinense 2021. Nossa SC. Faz como ninguém faz.